A Coreia do Norte libertou o soldado americano Travis King. Segundo autoridades, o militar está com boa saúde e já desembarcou nos Estados Unidos. King entrou ilegalmente em território norte-coreano depois de atravessar a fronteira com a Coreia do Sul. Ainda não se sabe o motivo pelo qual o militar entrou no país. O porta-voz do Departamento de Estado americano destacou que a libertação do soldado não representa um avanço nas relações diplomáticas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Saúde ou seja. Saúde ou seja. Saúde ou seja.